E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar aí os itens e as quests aqui do evento de carnaval. Mas antes vamos lá em Barajon Dark Birthday. Aqui no shopping, como vocês podem perceber, aquele item que eu mostrei no vídeo passado, ele sumiu daqui. E para quem tiver comprado esse item por 2000 a 6 ou pego de graça na Quest, esse item se transformou na classe Mortal Dark Caster no dia 8, foi ontem, sexta-feira. Ela se transformou na classe Mortal Dark Caster. Mas caso você não tenha comprado esse item aqui, a classe está disponível aqui também por 2000 a 6. E essa classe tem as mesmas skills da Dark Caster clássica. E também aqui na Quest, o drop mudou para em vez daquele item, agora ela dropa a classe Mortal Dark Caster mesmo. No vídeo passado eu explico melhor sobre todas essas quests aqui, então se você não viu eu vou deixar o link aí no card e na descrição do vídeo. Mas beleza, eu queria mostrar para vocês mesmo aí que a classe chegou. Então agora vamos lá em Barajon Dark Festa. Chegando aqui vamos no Batista, ele vai ter aqui algumas quests. Nessa primeira aqui temos que derrotar a Mula Sem Cabeça até completar. Próxima quest temos que derrotar o Bamboo Triente até completar. Próxima quest temos que clicar nessas tochas pelo mapa. Próxima quest, primeiramente siga até essa sala. A partir daqui vão aparecer outras torches, vamos clicar nelas. Nessa última sala aqui vai ter essa parada verde e você clica nele. Agora vamos andar aqui para frente. E aqui a quest vai se completar. Após completar essa última quest aqui, vamos voltar nele aqui e vai aparecer novas quests. Nessa próxima quest você volta na sala onde você clicou nessa parada verde aqui e clica novamente nele. Beleza, vai clicando até completar a quest. Ela vai desaparecer completamente. Se vocês perceberem agora, voltando aqui para trás, se vocês olharem aqui para cima, vocês vão ver aqui o rostinho do NPC. Ao clicar nele, ele irá abrir aqui a abinha de quests. Então não precisa ficar voltando lá atrás só da hora agora. Próxima quest temos que derrotar aqui os Darkness Elemental até completar. Nessa próxima quest você volta aqui na primeira sala, você vai ver esse grande pássaro aqui. Você clica nele e vai ter outra quest. E precisamos completar essa quest aqui para ganharmos esse item e para completar a outra quest aqui. E para completar essa quest aqui, temos que derrotar o Bamboo Trient até completar. Beleza, ao completar, se ela dropar esse item temporário que irá completar a outra quest. Agora siga até a última sala onde está essa cobra gigante aqui e vamos clicar nessas escamas no chão. Próxima quest, novamente temos que derrotar a Mula Sem Cabeça até completar. Próxima quest, vamos voltar de novo nessa última sala e clicar aqui nessa seta azul. Após completar essa última quest, vai ser mandado para essa sala. Agora voltamos aqui no NPC e vamos ver aqui mais duas novas quests. E essa próxima quest aqui, temos que derrotar dois desse monstro aqui. Até que tem dois dele aqui na sala, só que ele é um pouquinho forte e tem 40 mil de vida. E agora a última quest, apenas entramos aqui nessa sala. E vamos enfrentar aqui o Boss. Ele tem alguns drops, vou deixar todas as imagens deles aí na tela. E agora bora enfrentar ele. Beleza, derrotamos ela aqui. Ao completar as quests daqui, vai liberar aqui um Merge Shopping do Batista. Esse Merge Shopping é tipo um upgrade dos itens dropados lá do Boss. Ele vai requerer um dos itens dropados lá do Boss. No caso aqui, a armadura, a rainha da bateria. Mais essa pena mágica. Essa pena mágica é dropada aqui do Boss de Barra Joy em Firebird. Porém, para acessar a sala do Boss, ela tem que ter completado aqui as quests do local. E eu não fiz, então não vou poder ir lá na sala do Boss. Mas é só derrotar aí o Ultra Belo para conseguir esses itens. Mas é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Queria mandar um salve aqui para o Luan Ramos, para o Cano, para o Márcio Beck. E para o Ni Lepo Lepo Chute Vlog 12345. Acho que falou mais complicado que já me mandaram. Mas então pessoal, falou e até a próxima. Fui!